O que é só um jeito mais rápido na janvista que vai fazer é só um jeito. O que é como o que é como a lei? O que é como a lei? A parte dele não move, se você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz um tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser, ao mesmo tempo, faz uma coisa que você quiser